Música Dos livros de Ian Fleming saiu o maior espião de todos os tempos, Bond, James Bond Depois ele também conquistou as telonas com seus filmes incríveis E depois conquistou as telinhas dos videogames com dezenas e dezenas de jogos do nosso querido espião que os aterna E agora tá pra sair um filme dele aí, um filme que vai marcar uma era, vai acabar o fim lá do Daniel Craig Que é o ator que está fazendo James Bond atualmente e esse vai ser o último filme da carreira dele Então por isso nós aqui da Joinville Games vamos fazer uma lista maravilhosa com os 5 melhores jogos do James Bond O primeiro jogo da nossa lista não poderia deixar de ser ele, GoldenEye Esse aqui é óbvio que tinha que estar aqui, o jogo mais famoso aí do James Bond E quiçá o melhor cara, porque é um jogo revolucionário Revolucionou o mundo dos FPS, principalmente dos FPS pra console E ele também revolucionou o mundo do multiplayer aí pra console Cara, ele revolucionou muito as coisas, é um puta jogaço Hoje em dia deu uma envelhecida com a maioria dos jogos do Nintendo 64 Mas ainda assim a gente considera ele aí como um grande pai dos FPS pra console Cara, se Black existiu é por culpa do GoldenEye aí, com certeza Então ele merece, com certeza, estar nessa lista Merece estar na lista dos melhores jogos aí dessa era dos videogames aí dos anos 90 Com certeza, então não poderia faltar aqui na nossa lista 007, GoldenEye O segundo jogo da nossa lista é ele, From Russia With Love Sim, esse jogo que eu já trouxe aqui é alguma gameplay pra vocês Vocês podem procurar aí no canal que tem gameplay lá do Playstation 2 E ele é maravilhoso porque é o único jogo que a gente tem aí do James Bond e do Sean Connery Que é o James Bond original do cinema, né? O Sean Connery é o primeiro cara aí a dar vida ao nosso querido espião E ele é um jogo fenomenal, cara, é muito bom mesmo Tem uma gameplay divertidíssima, muito legal naquele estilo de terceira pessoa, tal Cheio de gadgets pra você usar, tem jetpack, tem carro Tem tudo aquilo que a gente, né, associa ao James Bond Ainda com uma gameplay bem divertida e bem sólida aí de tiroteio, né? Você pode tirar nas cordas, tal Pontos específicos do corpo dos inimigos É bem da hora E o mais legal é que tem o nosso querido James Bond lá sendo feito pelo Sean Connery Que é o James Bond essencial, então com certeza precisa estar nessa lista O terceiro jogo da nossa lista é o 007 Night Fire É isso aí, já com o Pierce Brosnan ali como ator do James Bond E ele pega a versão de novo em primeira pessoa, né? Tira em primeira pessoa um FPS e ele também usa muitos gadgets ali, né? Tem aquele... o relógio dele que tira um laser Tem óculos pra você ver através da parede, pra você ver calor Tem um monte de coisa pra você utilizar, bem James Bond mesmo E ele pega essa fórmula lá que o GoldenEye começou de FPS E ele dá uma melhorada nela muito boa Deixa a gameplay muito sólida, muito divertida E consegue fazer as fases bem variadas, assim Com várias missões diferentes pra você fazer, né? Não fica só naquilo de você ir pra frente e atirar Você se sente mesmo como James Bond Que você tem que investigar os locais que você está ali espionando E, né, fazer alguns planos diferentes Destruir um satélite, fazer aquilo, fazer aquilo Então, fazer várias coisas Então, você realmente se sente o nosso querido James Bond Em Nightfire Em um mundo filled with menace Where nothing is as it seems There's always one man, one name You can count on O quarto jogo da nossa lista é Everything or Nothing Esse aí é também um jogo do Playstation 2 Ali da era do Pierce Brosnan Também aí da era do James Bond do Pierce Brosnan Que também é em terceira pessoa E ele foi o que começou Ali que mudou o estilo dos jogos, né? Antes eram todos FPS E quando veio o Everything or Nothing Veio pra terceira pessoa aí E foi ali que começou essa era Do James Bond mais atual Aí dos videogames, né, cara? E ele conseguiu trazer Do jeito bem legal Foi o primeiro que fez essa mudança E fez muito bem feita Já trazendo uma gameplay divertida E bem variada Sabendo implementar também os gadgets Junto com a terceira pessoa ali Você tem uma visão maior e tal Ter algumas armas diferentes Melhor pra você utilizar Fazer com carro Aquelas coisas que a gente já tá Hoje em dia acostumado a ver No jogo do James Bond E foi ele que começou tudo Então, com certeza Precisa estar aqui nessa lista E pra terminar O quinto jogo da nossa lista É o Bloodstone Esse aqui é bem diferente Porque ele é o único jogo aí Que a gente tem Pelo menos nessa lista Que não é sobre um filme Ele é uma história Feita exclusivamente Pros videogames Ele é aí Com o Bond do Daniel Craig O Bond que tá atualmente aí, né? O ator E ele é um jogo Com uma história exclusiva Dos videogames É bem legal Ele é bem diferente Por conta desse quesito, né, cara? Então é um jogo Bem exclusivo mesmo E ele consegue também Trazer essa gameplay De terceira pessoa Já é na era do Xbox 360 Então já tem uma gameplay Um pouco mais sólida Uns gráficos um pouco mais bonitos E ele ainda consegue ser divertidíssimo Eu lembro muito desse jogo Na época que saiu Que eu peguei ele Eu joguei várias vezes Eu devo ter zerado Umas duas, três vezes Porque era muito divertido Tinha algumas fases bem legais aí Além de implementar tudo aquilo Que a gente gosta muito Do James Bond Então ele eu acho Que é o jogo definitivo De terceira pessoa Do James Bond É o melhor Então precisa realmente Estar aqui nessa lista Mas é isso aí Como eu falei no começo do vídeo Existem dezenas e dezenas de jogos Do James Bond E com certeza Outros poderiam estar aqui nessa lista Então faz o seguinte Deixa aí nos comentários A sua lista dos melhores jogos Do James Bond Para a gente comparar aí depois Beleza? Também não esquece De deixar aquele joinha maroto Para a gente aqui na edificação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro Conteúdo aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também O nome é Bond James Bond